Mais uma peça aqui, que eu acabei de fazer, peça bastante complexa, seguro corte, mas muito interessante. Estou substituindo essa aqui, que por acaso também foi o que fiz, mas não gostei, não ficou legal, cortei fora e fiz essa aqui, que eu achei que ficou super show de bola. Lembrando que essa peça, eu fiz um pedaço dessa aqui, um pedaço dessa, que transformou em essa belusoria aqui, que é o apoio, ela vai apoiar essa lanterna aqui, que é uma lanterna da Horvath. Então isso quer dizer que ela vai ser colocada aqui, aqui. Então vou colocá-la aqui, soldar tudo no esqueminha. Depois a lanterna vai ser adicionada a essa peça. Só para deixar frisado o outro vídeo que eu fiz, esse quadro elástico aqui, o eixo de quadro elástico, estava tudo sem acabamento, só de solda, para ver como ele ficou super show de bola. Já está colocado aqui, para ver ela finalizada. Óbvio que nada está pintado, só para deixar registrado o processo. Isso aí, e ele também, eu vou dar mais uns acabamentozinho, cortar mais uns pedacinho, tudoinho, para ficar depois um, não. Isso aí. Obrigado. Obrigado.